Olha só, pessoal, eu não costumo criticar muito canais e opiniões, sabe? Se eu já fiz isso alguma vez, cara, faz bastante tempo e foi por alguma razão muito sólida. Mas é impossível eu não fazer um vídeo sobre esse cara nesse momento, porque assim... Antes mesmo de eu, de fato, assistir um vídeo dele, eu vi as thumbnails e ficava pensando, tipo... Mano, esse cara não para de fazer clickbait absurdo. E o pior mesmo é que era um depois do outro, sabe? Sem parar, mano, que nem um maluco. Mas a doideira mesmo é que quando a gente clicava no vídeo, mano, o negócio ficava muito pior. E eu não sei, pessoal, mas na minha opinião parece que não tem um vídeo desse cara que ele não liga o microfone, mano, e começa a inventar um monte de mentiras sem parar. Inventa histórias absurdas pra aparentemente as pessoas terem pena dele. E o pior mesmo é que as pessoas acreditam, sabe? Todo mundo comenta se sensibilizando e tal. E pra você ter noção, ele fez tanto vídeo, cara, sobre um youtuber específico pra ganhar view. Na verdade, sobre vários, mas esse aqui especificamente, mano, o Games Edu. E o Edu até comentava no canal dele pra ele parar, mano, e esse cara deletava os comentários do Edu. Pra ele continuar fazendo os vídeos assim e ganhar atenção, tá ligado? Isso é muito outro nível, mano, eu nunca vi algo assim, é sério. É caso realmente dê o hospício dentro do YouTube, mano. Maluco, não tem bom senso nenhum. Não liga o que faça vídeos de mim, todo mundo faz, mas forçar desse jeito é foda, amigo. É cada título e thumb mentirosa que, meu Deus. Tanto que uma vez, comentei no vídeo dele pra ver se ele abre o olho e para com isso, ele viu meu comentário e apagou. Que que é isso, mano? O que que tá acontecendo? O assunto desse vídeo aqui vai ser bem interessante, como vocês podem ver, pessoal. Então, antes da gente entrar nisso, é claro, pessoal, a patrocinadora Blaze. Blaze, olha só que chegou, pessoal, a maravilhosa patrocinadora, e como sempre, eu tô aqui no Crash. Entretanto, pessoal, aviso de mais 18 online, porque a Blaze não aceita ninguém com menos de 18 anos. Pode pular o anúncio e lá assistir o vídeo feliz da vida. Antes, me dá teu like aí, tamo junto. Hoje eu tô pelo risco, mano, então eu quero ficar rico aqui, eu vou botar 3 mil no Crash. Será que vai dar errado, mano? Eu não sei, mas vale lembrar a cara que não põe o teu dinheiro suado dentro da Blaze. É aposta, diversão, realmente loucura. Pode crachar no 1.0, mano, entre eu perder tudo, como foi agora aqui várias vezes seguidas. Mas o meu objetivo era botar 3 mil reais e tirar rapidão, cara, pra ter um lucro realmente vazar. Eu botei, mano, o gráfico começou a subir, eu tava com muito medo querendo tirar logo. Mas então, chegou no multiplicador de 2 e realmente tirei, fazendo um lucro bem legalzinho. Quer dizer, absurdo, né? Se tu quer se divertir, clique em depositar e usando meu código, pessoal, Utopia, tu ganha um bônus total de até 5 mil reais. Tirando um monte de outras vantagens. Eu te recomendo, obviamente, mano, usar piques ou cartão de crédito, porque entra na mesma hora. E tu pode fazer isso tudo pelo computador ou celular, pessoal, que não tem erro. Tamo junto, Blaze, agora bora pro vídeo. O canal em questão, pessoal, que a gente vai falar sobre hoje é o canal do Link. Talvez vocês conheçam ele, ele meio que é da comunidade do comentário, talvez. E ele já teve vários vídeos que viralizaram bastante. E como eu falei, eu acho que todos os vídeos são muito estranhos, sabe? E são, é sério, totalmente pra chamar atenção e conseguir view. Não que isso seja, meu Deus, horrível, sabe? Não, todo youtuber quer ter atenção, obviamente. Se não, sei lá, mano, faria um vídeo pra si, é isso. E visualização é consequência, é isso que traz o salário e tal, mano. Mas tem um jeito certo de fazer isso, mano, tem um jeito errado. E tem um jeito que o Link tá fazendo que é muito imoral. Pra vocês terem noção, cara, eu vou começar pelas thumbnails que são muito estranhas. E depois mostrar algumas mentiras que ele conta em vídeo. Então, finalmente, no caso do Edu. Por exemplo, eu acho que todos vocês conhecem o Nicocado Avocado. Todo mundo já fez vídeo sobre ele, cara, já fiz até um vídeo longo sobre ele. Basicamente, ele tem uma história muito doida mesmo na internet. Mas, se tem alguém que conhece mesmo o Nicocado, pessoal, é o Link. Nos últimos poucos meses aí, ele fez mais de nove vídeos sobre o Nicocado. O que é bastante coisa, ainda mais que a frequência do Link não é muito grande. Tipo, chegaram a ser três vídeos seguidos sobre o Nicocado. E vamos falar que assim, mano, tá tudo bem? Se tá dando certo no teu canal realmente falar sobre algo específico. E se realmente tiver algo do que atualizar sobre o Nicocado, mano, eu acho que tá tudo bem. Meio que é um spoiler vídeo sim, mas não é tão ruim. Só que não é simplesmente isso, pessoal. Não é nem perto disso. Acontece que o Link viu que o Nicocado sabe dar view ali, mano, postar sobre ele. E ele começou a fazer os clickbaits mais ridículos em relação a isso. Por exemplo, olha só. Adeus, Nicocado. Parecendo que o Nicocado ali foi de berço, né? Se fosse só uma vez, cara, duas vezes, dá pra perdoar, tá ligado? Quem nunca fez o clickbait, mano? Mas bora continuar. Youtubers que já faleceram, parte 3. Eu já acho, sinceramente, a minha opinião aqui, cara, nada a ver falar sobre youtubers que faleceram assim. Sem ser um vídeo superproduzido, cara, realmente contando a história da pessoa e tal. E não tipo um vídeo de quatro minutos falando top 13 youtubers que morreram. Pelo amor de Deus, né, gente? Isso não é nada legal. E olha ali, pessoal, o Nicocado avocado na thumbnail. Lembrando, tipo, youtubers que já morreram. Mas peraí, se isso aí realmente aconteceu com o Nicocado, se ele realmente foi de base? Como que ele te processou algumas semanas depois? Nicocado avocado me processou. Adeus. E vocês realmente acreditam que o Nicocado avocado, o cara, parou de fazer os vídeos dele comendo horrores? Pra ir lá processar o link? Pelo amor de Deus, cara. Será que eu realmente preciso falar que isso é mentira? A gente vai ver o vídeo porque é muito óbvio, cara. Mas antes... Nicocado avocado precisa ser parado urgente. Nicocado avocado chegou o seu fim. Nicocado avocado agora já era. Adeus. Youtubers que viraram criminosos parte 2. Quem tá na thumbnail, mano, me fala ali. Nicocado avocado. E vocês ainda acreditam que é o vídeo e depois o outro, mano? Isso parece mentira, tá ligado? Porque se fosse, sei lá, cara, um vídeo a cada três meses, sabe? Entre outros vídeos que ele tem. Mas não, o conteúdo dele é literalmente isso. E vocês acham mesmo que o Nicocado virou criminoso? Aparentemente, algumas pessoas reclamaram nos comentários e ele botou isso aqui no fixado. Vou trocar a thumb, tá, galera? KKKK. Eu tô fazendo uma aqui decente. Eu usei uma que tava pronta aqui. Mouse. Meu Deus, mano, o cara não sabe nem mentir, tá ligado? Quer dizer, cara, que tu já tinha uma thumbnail sobre o Nicocado avocado pronta? Falando que ele tinha virado um criminoso? Não faz sentido nenhum. Ou será que ele já trocou o thumbnail, gente, e a anterior era ainda pior? Eu não sei, mas realmente qualquer uma das alternativas é muito ridículo. Bora combinar, mano. Nem de longe ele tá perto de ser um criminoso. Só se for o crime de, sei lá, cara, ser uma anta. Mas e aquele papo do Nicocado avocado ter processado o link, será que é verdade? Quer dizer que entre centenas de youtubers, gente, tantos brasileiros, gringos, na verdade, milhares de youtubers, todos que dão a sua opinião na internet, cara, já fizeram um vídeo sobre o Nicocado? Mas o Nicocado parou certo dia e pensou. Peraí, tem um youtuber lá no Brasil, cara, com mais ou menos 100 mil inscritos, chamado Link? E eu vou processar ele com certeza. Bora ver aqui uma da primeira ameaça que ele supostamente recebeu. Mas enfim, hoje eu tava de boa mexendo no meu celular, quando do nada eu recebo um e-mail do YouTube, dizendo que o Nicocado avocado tentou derrubar um vídeo do meu, cara. Um vídeo que eu fiz dele, e que deu 600 mil views, mano. Primeiramente, que isso aí não é necessariamente verdade. Vocês estão vendo esse e-mail que ele mostrou aí na tela, pessoal? Isso aí, na verdade, é uma reivindicação de direito de privacidade. Vamos supor que esse e-mail aí é realmente verdadeiro e que ele recebeu isso aí. A grande verdade é que certamente... Certamente não, né, mano? É óbvio, não foi o Nicocado que mandou isso aí. Literalmente, eu tô falando sério, qualquer pessoa consegue criar uma reivindicação de privacidade, porque é só pra deixar um formulário e tal e mandar pro canal. E a maior prova disso, mano, é que assim... Será que realmente precisa provar, mano? É muito ridículo, tá ligado? Tá na cara que é mentira. É que simplesmente, se fosse verdade, cara, o vídeo estaria fora do ar, tá ligado? Mas não tá lá ainda. Mas o que deixa mais absurdo, mais na cara que, meu Deus, mano, o que tá fazendo? É a segunda ameaça que ele sofreu. Sofreu, entre muitas aspas. E calma, isso vai ficar pior. Algum tempo depois, eu recebi outro e-mail. E adivinha de quem era? Exatamente, o próprio Nicocado Avocado me mandou um e-mail me ameaçando, velho. Mais uma vez, pessoal. Entre milhares de youtubers que gravaram sobre o Nicocado ali, ele foi lá e mandou um e-mail pro Link, mano, ameaçando ele. Certamente porque ele é a última bolachinha do pacote, é o feijão dourado, tá ligado? Eu só consigo zoar porque é muito óbvio que é mentira. No e-mail, ele diz que basicamente o Link tá falando um monte de mentiras. Então, realmente, tem uma parte verdadeira nesse e-mail. E também diz que os vídeos do Link tão fazendo o Nicocado levar muito hate, porque os fãs do Link tão indo lá comentar no canal. E, mano, centenas, milhares de pessoas comentam nos vídeos do Nicocado todos os dias. E todo mundo sabe que ele meio que até gosta disso, sabe? Porque dá uma visibilidade pra ele. Tu acha mesmo que ele iria lá, cara, mandar um e-mail pro Link no Brasil? Sinceramente, eu acho que nem é preciso meio que argumentar, sabe? É só botar o vídeo dele e vocês darem risada, mano, porque é muito na cara. Não satisfeito, cara, ele fez mais um vídeo sobre o Nicocado. Quer dizer, ele fez mais uma penca de vídeo sobre o cara. E todos os vídeos ele falava que era o último sobre o Nicocado Avocado, tá ligado? E vai ter um outro vídeo que ele deletou sobre o Nicocado Avocado, falando que o Nicocado tinha processado o YouTube, gente, só pra deletar o canal dele. Eu não sei, mas eu acho que isso é muito superior à Marvel. Sabe outra pessoa que ameaçou ele, mano? A própria Marina Joyce, pessoal. What the fuck, mano? Essa youtuber me ameaçou. Se vocês não conhecem essa youtuber aí, basicamente, era uma pessoa que supostamente no passado tava sendo forçada a ser gravada. Eu já gravei um vídeo sobre ela, cara, contando a história dela e tudo mais. Vários youtubers, pessoal, já gravaram sobre a Marina Joyce, muitos mesmo. Todo mundo conhece ela, tá ligado? Mas adivinha quem ela foi ameaçar, pessoal? Me fala, mano, na moral. A verdade é que ninguém sabe até hoje o que aconteceu com ela. Faz mais ou menos uns três dias que eu fiz um vídeo sobre isso. Tentando descobrir o que aconteceu com a Marina Joyce, velho. Muita gente diz que foi marketing, que tudo foi fake. Ou então que ela tinha algum problema mental. E, cara, é muito mais profundo que isso. E no título do meu vídeo eu coloquei o namorado maluco da Marina Joyce. E em menos de dez segundos que eu coloquei esse vídeo público, o vídeo simplesmente foi excluído, mano. Sim, eu tô pensando ainda em como isso é possível. Simples, cara. Não é possível. Não existe sequer a possibilidade disso acontecer. A Joyce, alguém da equipe dela, meio que me deu quase um strike, velho. Exatamente, velho. Um strike, mais um. Eu tenho uma fama aqui no YouTube por levar strike. Eu já levei strike até da incrível ratazana da Bela e Delfine, velho. Ah, e tem mais uma coisa que eu não contei pra vocês, pessoal. Mas a própria Bela e Delfine, amada dos canais de opinião, adivinha em qual canal que ela já deu strike? Mais uma vez, cara, milhões de YouTubers falaram sobre ela. Mas é claro, só o Link sofreu com isso. E adivinha? Bela e Delfine me pediu em namoro. Eu acho que eu tô desistindo da minha sanidade mental, mano. Mas antes de eu teorizar sobre isso, eu quero falar sobre o caso do Games Edu com ele, porque, sinceramente, eu acho que é a coisa mais absurda que ele já fez. O que parece meio difícil, mas é realidade, tá? Na verdade, isso foi bem no começo do canal dele. E isso que aconteceu, na verdade, mostra que ele tem um padrão, assim, que ele segue. Que é, basicamente, farmar o máximo possível, cara, coisas que não são nada a ver. Mentira, sabe? E depois que ele já esgotou ali, cara, todo o leite da vaca, ele parte pra outra pessoa. Tudo começou, basicamente, há uns 10 meses atrás, assim, quando o Games Edu fez uma piada no vídeo dele. Meio que zoando aquelas raras, tá ligado? As mulheres que meio que fingiu, assim, que faziam faxina, mas, na verdade, estavam mostrando o corpo aqui no YouTube. Eu nem vou falar muito disso, porque senão meu vídeo vai ser desmonetizado, como sempre, aqui, tá? Mas daí o Link pegou esse vídeo do Edu, cara, e fez um vídeo sobre. E até aí, mano, tudo bem? Já sido a primeira vez que ele tinha feito algo assim, sabe, falando sobre o Edu? Inclusive, o próprio Edu, cara, viu a thumbnail dele ali e achou muito engraçada. E até mesmo postou no Facebook falando, olha só, achei a melhor thumbnail do YouTube. Zoando, brincando, e é claro, como a comunidade do Edu é muito grande, cara, pegou mais de 50 mil likes ali. Caramba, me divulga aí, mano. Por consequência, o vídeo do Link deu uma boa viralizada. Mas, como se não fosse suficiente, cara, esse mega empurrão aí que o Edu deu no Link, ele começou a postar um monte de vídeos sobre o Edu pra realmente, cara, muito na cara farmar, sabe? E eu já falei nesse vídeo aqui, cara, tudo bem se tu fizer 30 vídeos sobre a mesma pessoa. Se tu realmente estiver acrescentando algo, se for um caso novo, qualquer coisa assim. Sei lá, mano, eu acho que é maneiro, tá ligado? Mas, então, ele foi pra aquele caminho, cara, de mentir, sabe? Inventar histórias. E ele postou esse vídeo aqui. O Games Edu me pediu em namoro. Tô brincando, cara, que eu não podia perder a piada. Acontece que ele fez um vídeo falando que, aparentemente, um cara tinha descoberto onde o Edu morava. E que esse cara ia fazer alguma coisa, a não ser que o Edu entrasse em contato com o Link ali. Porque ele meio que seria o mediador entre a conversa dos dois. Pro cara não vazar o endereço do Edu, ou sei lá, cara, não invadir a casa dele, tá ligado? Acontece que isso aí, obviamente, é muito grave. E realmente tomou proporções grandes. E, por exemplo, mano, olha que absurdo. Até mesmo a mãe do Edu, o cara, viu esse vídeo aí. Obviamente, também, né? O cara ficou apavorada. Imagina, mano, um maluco ali falando que estava o endereço do teu filho. Isso aí não é nada legal. Entretanto, é claro que era mentira. Aparentemente, não tinha esse cara aí, mano, atrás do Edu. E, nesse momento, o Edu tava comentando nesses vídeos aí. Só que sempre o Link deletava os comentários do cara, mano. Imagina tu fazer isso pra pessoa que tu divulgou, mano. É muito sem noção, meu Deus. Olha esse comentário aqui que foi apagado. Provavelmente, depois desse meu comentário, vai gerar mais 15 vídeos pra você. Mas, vamos lá. Games Edu está me processando? Só porque eu postei um print que tinha uma thumbnail engraçada minha e era referente ao seu vídeo? Você fica sugando isso ao máximo. Faz até fake e comenta pra dar a entender que sou eu realmente. Como assim, mano? Até conta com o nome do Games Edu o Link criou, cara. É isso mesmo? Tem vergonha não, mano? Nem vou citar as mentiras que já me mandaram em vídeo seu. Vídeo seu ali dizendo que fiz feat com você porra nenhuma. Bait. Falando que fui roubado. Aonde? Até onde eu sei, não fui. E só, mano, o Link sabe mais da vida do Edu do que ele próprio. Falando que gravou comigo com você jamais. Resumindo, é baits e baits meusando. Bonsenso morreu pra você, né? Bom, ele continuou falando alguma coisa ali, pessoal. E tinha até mais coisas no comentário. Entretanto, como eu falei, esse comentário aí foi deletado. E que loucura, né, cara? Eu nunca mesmo tinha visto algo assim antes. Um cara que inventa histórias de todo mundo. E o pior de tudo é que os inscritos realmente acreditam. Todo mundo ficou meio que assustado que poderia ter um stalker atrás de Edu. Até mesmo a mãe dele, sabe? Mas, enfim. O que aconteceu no fim? Meio que durante, enquanto eu tava fazendo esse vídeo aqui. A comunidade de opinião, dois youtubers que eu acompanho. Foram lá, cara, e deram um toque bem grande no Link. Fazendo vídeo sobre ele e tudo mais, sabe? E isso é bem interessante porque a gente pode ver de forma mais clara realmente o que tá acontecendo. Tipo, o que o Link pensa com tudo isso, sabe? O Rancês, o pequeno, foi o primeiro a lançar vídeo sobre ele, eu acho. E o Games Edu deixou esse comentário aqui lá. Mas, acontece que o Link também comentou e ele botou isso. Realmente, mano, obrigado pelo vídeo. Fiquei tão cego com problemas pessoais que nem me atentei a esses detalhes. E fiz algo pra crescer o canal que acabou se tornando repetitivo e apelativo. Peço perdão a todos, obrigado e tamo junto. Ai, meu Deus. Esse comentário abriu muitas possibilidades na minha mente. Desde o começo que eu conheci esse canal aí, gente, do Link. Eu pensei que ele era tipo um canal de paródia. Eu até comentei isso no canal dele, tipo, esse canal é de verdade? Um canal de paródia é basicamente um canal que não tá falando a verdade, mas todo mundo sabe que é mentira, sabe? Meio que uma piada, assim, no geral, sei lá. Até porque, se eu não me engano, o primeiro vídeo do Link tinha sido sobre o Orochinho. E como ele se inspirava nele e tal, então fazia sentido. Então eu realmente pensava que o canal do Link poderia ser um canal, assim, que ninguém levava a sério, sabe? Entretanto, eu sempre achava muito estranho que o pessoal que comentava no canal, tipo, não tava zoando. Tava falando sério, sabe? Todo mundo envolvido no caso ali, como se fosse sério. Realmente, o Nikocado quer acabar com o Link. Realmente, tem um stall que iria atrás do Edu, sabe? Então eu pensava, peraí, mano, isso aqui é um canal de paródia, não é? E mesmo se fosse um canal que tá brincando e tal, eu acho que é muito pesado, né, gente? Realmente apelativo. Até porque ele tá criando mentiras e as pessoas não sabem. Quando ele parou de mentir sobre o games, Edu, mano, e o Edu é brasileiro. Uma hora ele realmente iria se prejudicar, sabe como realmente se prejudicou? E ele começou a mentir sobre os youtubers gringos. Eu achei muito engraçado que ele botou, tipo, Fiquei tão cego com problemas pessoais que não me atentei a esses detalhes. Detalhes, mano, pelo amor, cara, como assim? Mas beleza, ele botou esse comentário meio que tentando sair como uma pessoa que entendeu a crítica construtiva. Entretanto, depois desse vídeo aí, gente, do Rancesa, ele não fez nada. Ele não deletou nenhum vídeo, o cara não mudou nadinha mesmo, etc. Então o outro youtuber da comunidade da opinião aqui, gente, o Serginho Faraó. E daí o Serginho foi um pouquinho mais a fundo, mostrou algumas conversas que ele teve com o Edu, até porque eles são amigos e tal. E mais uma vez, pessoal, o Edu comentou lá indignado. Dá pra ver que realmente ele não gosta do cara e que ele tem realmente vários motivos pra isso. Entretanto, o Link também comentou. Estou com alguns problemas pessoais da minha vida, que eu me afastei completamente do YouTube. Eu basicamente nem entro mais aqui. Acabei fazendo conteúdo apelativo pra manter o canal vivo. Peço perdão a todos e dessa vez irei mudar de verdade. Eu vou ser bem sincero com vocês. Além da teoria que o canal do Link era uma paródia, eu também pensei em outra coisa. Se não for uma paródia, mano, sério mesmo. Eu tava pensando que esse cara aí, cara, podia ser, sei lá, mano, um psicopata. Ou alguém com muitos transtornos mesmo. Porque eu acho que é muito difícil o cara mentir, mentir, ficar mentindo desse jeito. Não é normal, cara. Tu enganar o teu público em todos os vídeos, cara, até mesmo chorar no vídeo. Falando que o Nico Ocado, sei lá, o cara tá derrubando teu canal quando é uma historinha de mentira. Cara, que loucura, what the fuck? É mentira? E por que tu tá chorando por uma mentira, mano? Que tipo, o quê? Fato é agora, pessoal, que o Link deletou alguns vídeos, sabe aparentemente quatro vídeos. E ele falou que vai tentar recomeçar. Que ele pede perdão pra todo mundo e tal, e vai reformular o canal dele. E eu acho que o Link, pessoal, pode ter, sim, muito talento, cara, e pode crescer no YouTube do jeito certo. Mas pra isso, na minha humilde opinião, cara, nenhum desses vídeos deveria ficar no ar. Porque são vídeos que ele tá mentindo e enganando o público dele, pelo amor de Deus. Quem assistiu e acreditou, não sei como acreditou, tá ligado? Deve se sentir muito enganado. E não, mano, na minha opinião, cara, problemas pessoais desse jeito não justificam, não. Nada justifica tu fazer vídeo inventando mentira sobre a vida de alguém. E depois tentar censurar essa pessoa ainda, tá ligado? Mas vamos dizer, pessoal, que isso aí já passou, tá? Vamos dizer que ele realmente vai melhorar. Porque eu espero que isso aconteça mesmo, porque é o trabalho dele que tá em jogo. Talvez o sonho dele, cara, é realização pessoal. Quem é da nossa idade e tal, né, cara, não só em trabalhar com a internet, mano, ser youtuber. Então, Link, mano, tu quer ser conhecido por isso aí? Ou tu quer mudar e realmente, cara, ser um criador de conteúdo decente? Isso aí, cara, só depende de ti e não da gente agora. Faz o que tu acha que tu tem que fazer, tá? Se tu acha que tu tem que continuar, cara, inventando histórias e mentiras e tal... Bom, eu acho que o público pelo menos vai abrir um pouquinho os olhos, tá ligado? Enfim, esse foi o vídeo, pessoal. Talvez tenha ficado um pouco mais longo que o normal aí. É porque já fazia um tempo que eu tava assistindo o canal do Link e eu ficava muito angustiado com isso. Porque essa situação que ele criou realmente foi muito longe. Espero que o vídeo também tenha entretido vocês. Se tu me ouviu até aqui, cara, comenta jabuticaba aí, mano, só pro YouTube dar uma engajada, tá ligado? É isso, dá like, se inscreve e... Tchau! Tchau!